Só mesmo o todo, nega seu amor, aposto ao lado Que seus apostozinhos que vivem em pecado Não será jamais teu mal tocado Seu eu próprio não é nunca profanado Só mesmo o todo, nega seu amor, aposto ao lado Que seus apostozinhos que vivem em pecado O amor amado é o revolucionário A bicha humana, a tua mãe é o que eu faço sentado Quem amorou, sofia o espírito mais grato O corpo e a alma, a alma, tudo e tudo Quem ama, ao ataque e a sua estrada Quem ama, fala o mundo mesmo Seu curso é a mutação do universo em dança Nas impertações da guerra insana, a paz alcança Quem traz a lança do amor e seu estudo Não será jamais teu mal tocado Seu eu próprio não é nunca profanado Só mesmo o todo, nega seu amor, aposto ao lado Que seus apostozinhos que vivem em pecado Não será jamais teu mal tocado Seu eu próprio não é nunca profanado Só mesmo o todo, nega seu amor, aposto ao lado Que seus apostozinhos que vivem em pecado Não será jamais teu mal tocado 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 Não será jamais teu mal tocado